Fala pessoal! Tudo bem? Pra quem não conhece, eu sou o Cheng e eu vou invitar mais um vídeo aqui do canal do Ruta de BRs, hoje vai ser um vídeo sobre a lavagem da moto, essa motoca ali ó, ali, tá aqui no Oliveiras Lava Car, a moto tá bem suja, não sei se vocês conseguem ver aqui pelo GoPro, eu só tô lubrificando corrente, olha como tá a roda aqui ó, o aro da roda, tá bem suja, e aqui também, os detalhes, tudo ó, tudo óleo, essas coisas aí, o pneu também tá bem sujo, atrás aqui ó, tudo cheio de óleo, olha que o rumo tá sujo aqui, olha. Agora eu vou levar, esperar ele, o motor espiar, pra levar lá pra dar uma lavada e vou mostrar pra vocês o processo. pra vocês como que lava aqui dentro. Acho que tá frio agora o motor né? Aham, acho que agora tá. Beleza. Esse aqui é o Krabber, ele sempre lava o carro, ele e o Oliveira ali. Ah é, deixa eu pra vocês mostrar, esse aqui é um furgão, cara, lindíssimo esse furgão aqui, olha a altura dele aqui, olha aqui, esse aqui é retrovisor né, acho que é minha altura, olha o outro retrovisor aqui, cara, esse aqui é do Mammoth Up Road e ele que tá montando esse carro aqui, ele falou que tá tá mexendo nesse carro aqui há dois anos, é um carro de um cliente, ó, de Mammoth, ó, Mammoth Up Road, é de um cliente que ele, foi por lá de São Paulo e ele mexeu tudo nele aqui ó, mexeu a sustenção, chassi, não tá mexendo nele ainda, tá dando uma limpada bem, bem completa nela. Olha só que carro bonito, esse é um carro do sonho né. Vamos lá pra via Mammoth lá. Vamos lá pra via Mammoth lá. Vamos 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 lá. E aí 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA